99% dos empreendedores falham na mesma coisa, prospecção. Por falta de informações e conhecimentos, muitos empresários chegam ao momento de estagnação completa, onde a empresa deles não consegue romper um número de faturamento. Ao longo dos últimos quatro anos, eu tive uma experiência prática de montar milhares de processos de prospecção do absoluto zero. E eu posso te afirmar categoricamente, existe um método definitivo de prospecção que funciona em todos os nichos. Esse método possibilita prospectar de maneira 100% eficiente, fazendo com que a sua prospecção fique tão boa que você vai ter que começar a recusar cliente. E é esse método que eu vou ensinar pra você hoje. Foi esse método que me permitiu que o Thiago Reis saísse da sala da casa dele com um time de quase 100 pessoas, crescendo mais de 100% ao ano durante quatro anos consecutivos. E esse método que eu usei pra ajudar os meus mais de mil clientes a gerar mais de 1.7 bilhão de reais em receitas, com 96 mil reuniões qualificadas, usando apenas ligação, e-mail, mensagem de WhatsApp e estratégias de social point dentro das redes sociais. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Quando a gente fala sobre montar um processo de prospecção, a maior parte das empresas já erra no primeiro passo, que é a definição do perfil de cliente ideal. Por quê? A maioria das pessoas acha que definição de cliente ideal é falar Ah, é um homem solteiro com 25 anos, que torce pro Flamengo e que gosta de ler Olavo Bilac. Esquece! Tira todo esse conhecimento raso que você pegou na internet e vamos criar o perfil de cliente ideal da maneira correta, completamente diferente de uma descrição superficial como essa. Primeiro passo, você vai pegar teu histórico de venda, pode ser uma planilha, pode ser um CRM, e vai analisar, de tudo no que você já vendeu, onde que você fechou com mais facilidade, onde que você fechou em menos tempo e onde você teve o cliente te pagando por mais tempo. Aqui a gente tem dois indicativos, onde é mais fácil vender e onde você ganha mais dinheiro. A partir do momento que você conseguiu pegar uma amostragem menor da tua base de cliente e identificando os clientes mais rentáveis pro teu negócio, a gente vai analisar e identificar o que eles têm em comum. Faturamento, quantidade de colaboradores, cargo, outras características que te permitem colocar esse cliente dentro de um grupo. Pra quem tá começando agora, uma forma de você fazer esse mesmo trabalho é você pegar o LinkedIn e tentar analisar. Das empresas que você pode atender ou dos clientes que você pode atender, quais que estão com mais crescimento. Pode também usar o Google pra identificar notícias, artigos, matérias que falem sobre o nicho de mercado que está mais aquecido ou que está mais propenso à compra. O ponto central aqui é, em vez de você tentar vender pra todo mundo, a gente achar um padrão de clientes que tornar o mais repetitivo e sistemático o teu processo de abordagem de novos clientes. Quando a gente vai pra prática da prospecção, pegar um telefone, disparar um e-mail, ou até mesmo mandar uma mensagem por WhatsApp, o erro mais comum que acontece é que a maioria das pessoas quer vender cedo demais, quer abordar o cliente falando sobre o que faz. Imagina que você tem uma agência de tráfego e aí você vai fazer uma mensagem ou uma ligação pra abordar esse cliente e você coloca olha, eu faço gestão de tráfego e gostaria de apresentar a minha empresa. Eu recebo muitas mensagens como essa, tanto no meu LinkedIn quanto no meu Instagram. Quando na verdade, nesse momento, tem ninguém querendo gestão de tráfego. No lugar de você oferecer o seu produto, você poderia fazer a mesma abordagem, mas da seguinte maneira. Analisando o seu site no Simular Web, eu consigo perceber que a sua visitação diminuiu. Eu percebo que você tá com uma série de anúncios e provavelmente isso é um sinal de que ou você tá errando no público que você tá abordando ou na maneira como você tá construindo seus criativos. Gostaria de disponibilizar 5 minutos pra analisar o seu site e te mostrar uma estratégia nova que provavelmente vai te fazer ganhar mais dinheiro. Pensa comigo. Uma abordagem que oferece um serviço de gestão de tráfego e a segunda que bate no problema e explora uma necessidade, você concorda que a segunda opção faz muito mais sentido se você precisa melhorar a visitação do teu site? Beleza, Thiago, mas como é que eu vou identificar quais são as dores e necessidades do meu cliente? Aqui na Growth, a gente criou um template chamado Kanban Prosper, o que te permite, do zero, entender quem é o cliente ideal, quais são as atividades que ele executa. Ao executar essas atividades, quais são as dores que ele tem, ou seja, que atividades ele executa e não chega no resultado que ele gostaria, quais são os sonhos que ele tem e desenhar uma abordagem completa pra você parar definitivamente de falar de produto e começar a explorar dores e sonhos. Me diz se faz sentido pra você se você quer o template do Kanban Prosper. Comenta aqui embaixo o Kanban. Se muita gente comentar, eu vou entender que isso é necessário e vou atualizar a descrição desse episódio com o link pra você fazer download desse template. De nada adianta você usar todo esse processo de prospecção se no momento que você for pra reunião com o cliente, você não for extremamente consultivo, criando a necessidade dele e conduzindo ele até o fechamento. E esse é justamente o tema do vídeo que eu separei pra você. Tô te esperando nele agora. Presente pra você que ficou até aqui. Um hack que eu utilizo que potencializa muito as minhas ligações e por consequência minha capacidade de prospecção é utilizar as redes sociais. Em especial o LinkedIn, pra quem é B2B, ele é a melhor rede de tudo. Lá você consegue fazer filtro, encontrar um perfil. Agora que é muito importante, uma boa estratégia de prospecção do LinkedIn combina produção de conteúdo, mensagem, e-mail e adicionamento. Quando você usa isso a seu favor, você vai atrair a atenção do teu prospect antes de começar a prospectar, que por consequência aumenta a tua taxa de conexão. Agora eu vou te falar, combinar o LinkedIn com mensagem no Instagram e mensagem por WhatsApp pode te fazer uma grande diferença. Principalmente porque quando você diversifica os canais de contato com o seu cliente, você deixa de ser tão chato, ele não tá olhando a ligação e falando assim, cara, não aguento mais receber a ligação dessa pessoa e você ainda cria uma percepção de que você está em todos os lugares. E ele fala, nossa, se essa pessoa tá tentando falar comigo tantos canais distintos, a chance de ele criar algo importante pra mim é muito grande, além do que esse cara efetivamente sabe abordar um novo cliente. Agora que você entendeu como você monta a sua abordagem, eu quero te dar uma coisa que eu gostaria de ter recebido quando eu comecei a Growth Machine há quatro anos atrás. Eu vou te dar um script de ligação, que é um template pronto pra você adaptar pro seu negócio e já começar a fazer ligação e agendar reuniões com clientes que precisam do teu produto ou do teu serviço. Toda venda nada mais é do que uma conversa. E cumprir algumas etapas, como uma receita de bolo, é possível controlar o resultado e repeti-lo quantas vezes você quiser. Eu sei que você tem uma necessidade específica e os seus próprios desafios, mas a gente tem um roteiro de ligação que te permite adaptar pra tua venda e ter uma abordagem 100% personalizada, com as perguntas certas, com a maneira como você quebra gelo, como você se prepara e finalmente como você agenda uma reunião com o prospecto que, por consequência, vai acabar se tornando seu cliente. Ó, e o objetivo desse canal é justamente esse, te ajudar a ir mais longe. Por esse motivo, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio um link pra você fazer uma versão do meu script de ligação que o meu time usa atualmente. Inclusive, aproveita, já se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado. Lembra, o meu objetivo é fazer você colocar mais dinheiro no bolso. Aproveita essa oportunidade. Mas eu preciso te alertar que você vai ter um problema. Ao usar esse script, você vai ter tantas pessoas querendo te contratar que você não vai ter outra opção. Você vai ter que aumentar o teu time de entrega, o teu time de serviço, o teu time de suporte. Porque com a tua estrutura atual, você não vai dar conta da quantidade de clientes que você vai fechar uma vez que você passe a usar ele nas suas ligações. Lembre-se que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que tem por objetivo te ajudar a percorrer o caminho pra se tornar um grande vendedor.